Sim, Mestres Pokémon! Hoje nós retornamos no nosso segundo episódio de Pokémon Colosseum! Bom, lembrando que no episódio passado nós estávamos no time com o Espion, o Ambryon e o Mako Rita e hoje nós vamos libertar mais alguns pokémons do controle das trevas! Vamos começar aqui... Continue... Sim... Bom, eu vou tentar ser o mais rápido possível para que essa gameplay não fique tão longa e evitar alguns diálogos que talvez não fossem tão necessários... Tipo esse... Hahahaha Bom, vamos direto ali para um combate que eu sei que ali tem um pokémon para a gente resgatar E... até porque essa é a nossa função Vamos enfrentar ali um Power Ranger! Hahahaha Literalmente! Ele conta para a gente... Assim que a gente vence, ele conta para a gente como é que eles fazem para transformar os pokémons Nesses dark... Pokémon Shadow pokémons... Delip Biggrimer! Vai lá pokémon dos olhos estranhos... Cadê ela? Aí ela! Hahahaha Bom... Temos que tentar capturar... A Bay Leaf para tentar purificá-la Bom... Bom... Eu acredito que esse Driver não vai suportar o Confusion, né? Mas... Tem que me afastar! Temos que para tentar acessar os pontos de base 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 de base... Eu acho que capturar esse Bailyp não vai ser uma tarefa fácil, hein? Não, deixa eu aumentar a defesa aqui, nossa, porque essa Bailyp parece que é muito forte. Não é mais tão forte. Nossa! Que amador! Ah não, Sergimenas! Não, vamos para bater a Bailyp e arrancar um pouco de life dela, né? Porque se não... acho que não vai matar ela não. Ela é bem tanker também. Aliás minha correção é muito tanker. E aí Nossa, é critical! Agora você mostra, né? Porco imundo! Bom, agora começa a nossa luta pra capturar a Bayley. E de preferência não matá-la, né? Bom, acho que não vai matar porque eu tirei pouco da outra vez. Isso não foi um critical, né? Opa! Sossega, mulher! Chega de... Três orlitos. Opa! Lype vermelho. Hora de capturá-la. Vou jogar aqui uma Pokébola. Esse negócio de não jogar, de ter que ir a segunda pessoa fazer alguma coisa... O pior é que eu não posso jogar duas Pokébolas, vou ter que curar aqui o Ambryon. Vez lá. Uma... Duas... Ah, moleque, foi fácil. O bom que o nome dele é verde. Bom, essa é a hora que ele conta pra gente que esses Pokémons, eles ficam assim, né? Porque eles conseguem fechar a porta de coração desses Pokémons. Por isso que eles conseguem colocar essa aura das trevas, transformar eles assim nesses dark Pokémons. Que só a menininha dos olhos estranhos ali consegue ver e diferenciá-los. Porém, né? São Pokémons que atacam pessoas, né? Como a gente viu no episódio passado. Então, nossa função é curá-los. E pra isso a gente vai à cidade de Pirate. Pirate, sei lá. Mas, primeiro... Estamos aqui, né? Por que não curar os nossos Pokémons, né? Regra básica de qualquer jogo de Pokémon, né? Tá do lado do centro de Pokémon, cura. Bom, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui, ó. A Bailiff. Por enquanto, os golpes dela ainda estão ocultos. Ela e o Makurita ainda estão com a barra ali de trevas bem cheia ainda, né? De dark. A gente tem que purificá-los. Na medida que a gente for purificando, os golpes deles vão sendo liberados. Por enquanto, a gente vai ter que usar os golpes do tipo... Dark mesmo. Esses Shadow Dark, sei lá. Então, vamos... Vamos usar a cidade de Pirate. Mas, pra isso, a gente tem que passar aqui... Nessa construção. Bom, não é a hora de vir aqui ainda. Vai ter um momento da história que nós vamos voltar aqui. Porém, como é que é caminho pra onde a gente vai... É... Meio que a gente só tem que passar por aqui e conversar com todas essas pessoas aqui que estão aqui. Pra liberar o caminho. Pra gente continuar o... Pra ir pra próxima cidade. E ele fala que a próxima cidade tem um coliseu. Aqui não tem nada. Até porque não tá aberto ainda, né? Aqui já não tem mais ninguém. Então, podemos seguir viagem. Pra próxima cidade. Paradigital. Essa é uma cidade bem engraçada. Não sei vocês, mas quando eu joguei a primeira vez, assim... Nesse lugar aqui... Essa música que me dá vontade de estalar os dedos. Igual agora. Bom, chegamos aqui na cidade. Todos na cidade vão tratar a gente como turista, como estrangeiros, como pessoas de fora, vamos dizer assim. Não são hospitaleiros nem um pouco. Aqui é uma velha que conta pra gente... É... O futuro, vamos dizer assim. E aqui... É a casa... Ou melhor... É o centro de polícia, de patrulha da cidade. E o Johnson já chega falando que encontrou pessoas estranhas andando pela cidade. E quem que ele encontra aqui? As pessoas estranhas, diga-se de passagem. Sim, somos nós. Aqui a gente já fala com esse comandante aqui, o Sherliss. E ele pergunta se nós somos os viajantes. Então sim. Mentir pra quê, né? Eu acho muito engraçado ver esses jogos do estilo de RPG. Esse estilo que a gente entra nas casas das pessoas e faz o que quer e mexe com tudo. É tipo tão simples, né? Você pega... Chega... Na pessoa... E bate um papo do nada. Eu não sei porque eu não sou assim. Eu não converso com quem eu nunca conheço. Mas eu acho muito engraçado essas coisas de jogo de RPG. Ó, você chega, entra na casa da pessoa, não satisfeito de entrar, você corre, vai direto pra televisão. Pra saber as notícias, né? Porque é muito comum. Eles estão novamente falando da Snag Machine que foi roubada. Está sendo carregada por uma pessoa que pode roubar os pokémons com pokebola. Ou seja, estão tentando acusar a gente, tentando difamar a gente. Pra ter cuidado com a Snag Machine. E a tia aqui, ó. Você já encontrou alguma coisa? Se você não encontrou, sai da minha casa. Tipo, eu acho que... É o mínimo que eu falaria também de uma pessoa se entrasse na minha casa do nada. Eu não ia mostrar o shopping não, mas deixa eu mostrar pra vocês como é que é o shopping dessa cidade. É um pokémat. Que, pra variar, também não vai vender pokebolas. Vai vender pochon, vai vender o rio, o revive. Itens mais pra batalha. Mas, pokebola, quando a gente precisar, nós vamos ter que voltar lá no início do jogo. Lá naquele trenzinho. Que eu acho que vocês lembram. Se vocês não lembram, dá uma olhadinha no episódio anterior. Vocês vão lembrar. E lá a gente pode comprar as pokebolas e as trade walls. E aqui a gente vai enfrentar muita. Mas a gente vai enfrentar muita luta. Praticamente todos aqui são treinadores. E esse jogo é o seguinte. Você não pode deixar de ficar sem lutar com ninguém. Porque a ideia é você lutar contra todo mundo. E capturar todos os dark pokémons. E purificá-los. Porque depois que você purifica um dark pokémon. Você pode mandá-lo pro seu gameboy advanced. Pro seu jogo. Através do Gamecube. Bom, esses dois. Nenhum deles apitou o olho da menininha. Então, pode matar normal. Porque nenhum deles é Shadow Pokémon. É tão feio que é bonitinho, né? O eslacote. Porque o Taylor é... É o puro charme, né? É um dos pássaros mais bonitinhos que tem. Olha aí, mano. É tão feio que é bonitinho. Tadinho. 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 Um beão, level up. Bastante like. Do espanhol ainda não. Bom, e assim nós vencemos um treinador que não tinha Shadow Pokémon para a gente capturar. Ahn, aqui nós temos mais uma treinadora. Fala comigo, mulher. Um segundo... Que bom que eu tô aqui lendo e esqueço que eu tenho que ler pra vocês. Bom, tá aí na tela também pra todo mundo poder ler. Um Gulping e um Zubat. Tá na sua sorte, são dois Anenosos. Esse peão vai fazer a festa. Quem a gente mata primeiro? Eu acho que eu vou matar o Zubat primeiro, porque ele deve ter confusão... Aqueles raios de confusão e eu detesto ficar confusos. Opa! Poxa, ele podia ter aberto a boca, né? Isso aqui é um bocejo. Bom, pelo jeito essa treinadora também não tem nenhum Shadow Pokémon pra gente capturar. Ah, agora você abre a boca, né? Nossa Westpian ganhou mais um level também. Eu achei que ela fosse ter... Estava toda empolgada, achei que ela fosse ter um Shadow Pokémon. Bom, vocês vão ver que nessa cidade tem muito, mas muito treinador. Tem na Cast? Ixi, eu apertei sem ver. Olha a quantidade de treinadores. Porque é o seguinte, essa cidade é uma cidade que tem Coliseu, então... Todos aqui estão com a ideia de vim aqui pra participar dos... Torneios do Ginásio do Coliseu. Miss Dribbles e Zig Zagum. Pra Miss Dribbles vai ter nem chance contra o meu ombro. Opa! A Miss Dribbles... Tem Black Aura. Bom, vamos capturá-la, né? Eu acho que eu não posso dar um Bite nela, hein? Eu acho que um Bite deve matar. Caceta! Ixi! Aí vai doer. É, doeu. Tadinho o meuエso. O. Vamo lá, Billy. É, essa Belief mantém o status de muito tanker dela. Esses raios da confusão. Começou. Aí sim, hein? Nossa, quase matou ela. Tem que ter cuidado agora. Morre, Zigzagoon! Cara, o que eu vou fazer agora para bater nessa Miss Dribbles? Se eu debate, eu mato. O que eu faço, hein? Mano, que dano é esse? É louco! Nossa, se ele vai variar, a Belief está confusa. Não, não. Será? Acho que é melhor eu... Tentar capturar essas misdrivels logo. Vai que, né? Vai, Pokéball! Vai, Pokéball! Por que eu não estou surpreso? Mano, que Shadow Ball dolorido esse, viu? É, me sobrou uma corrida. O pior é que eu não sei o que eu faço agora. Se eu bater nas misdrivels, eu provavelmente vou matá-la. O que eu faço, hein? Vai, te vou matar. Essa Cat Power não vai pegar. Tá, vamos tentar capturar de novo. Melhor que isso que eu faço. Vai com o Great Ball agora. Na corrida. É, não tem mais opção. Tem só Shadow Rush. Vamos tentar, né? Um jeito. E torcer pra não matar. Pega, Pokéball! Não, mano. Eu já tava contando vitória aqui já. Pra mim, eu tinha até capturado. Ele lá vem. O golpe miserável. E não tem mais opção. Eu não tenho mais opção. E não tem mais opção. E não tem mais opção. Não tem mais opção. E não tem mais opção. Bom, quando o Pokémon entra nesse hipermod, além de ele ficar mais forte, ele passa a não obedecer a gente. É como se fosse um momento de fúria, vamos dizer assim. E só nos resta usar essa opção aqui, ó. Call. Que faz o status das trevas do Pokémon. Ele reduz quando a gente usa esse Call. Se a gente chamasse a atenção dele. Ah, mano. Que Pokémon difícil de pegar, viu? Olha lá. De certa forma, o Pokémon, ele... Mano do céu. Que dano foi esse? Caceta. Ah, não. Miss Drivers. Faz o favor de ficar nessa porcaria dessa Pokébola. Fica nessa bola. Ah, não. Nossa, mano. Tô quase xingando. É. Tchau, Makuriko. Bom, só nos resta... Continuar atacando Pokébolas até... A hora que ela resolver ficar na bola, porque... Se eu der um Bite nela, é provável que eu mate. Agora vai. Fica nessa bola. Agora vai. Oh, meu pai, viu? Vai se... Bom. Pelo menos o... Eu não vou usar o Abrio pra atacar. Pelo menos a confusão não vai fazer efeito na gente. Tome ali Pokébola. Pelo menos a foda para hidratura. Não vai. Fica. Fica. Fica! Fica. 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 Eu vou gastar duas horas só tentando capturar essa Miss Rivals. Ou ela me matando primeiro, né? Nossa, a última Great Ball. Fica nessa bola miserável. Ah, mano, vai cagar, pelo amor de Deus. A grande questão agora é quem morre primeiro. É agora, é agora, é agora. Finalmente miserável! Caraca, mano, gastou nossas Great Ball tudo. Nossa, que que é isso? Que coisa difícil. Mano, vai cagar. Seu Pokémon é muito chato. É, eu aprendi a usar o Call. Obrigado por ter até me ensinando. Bom, agora só nos resta restaurar os nossos Pokémons, comprar Pokébola, fazer tudo de novo. Aqui tem um lugar aqui ó, essa casinha, onde a gente pode pagar 300 doletas pra, vamos dizer assim, dormir e curar nossos Pokémons. Porém... Porém... Mano, na boa. Eu não vou gastar 300 doletas se ali tem 100 Pokémon. Eu sou a Mukirama, sou a Mukirama, sou a Mukirama sim. Mas eu vou ter que ir lá comprar Pokébola de qualquer jeito, então é caminho. Vamos restaurar o nosso Espion e o nosso Ambryon ali, tadinhos. Sim, eu gostaria de restaurá-los. Bom, nosso time agora é Espion, Ambryon, Makuhita, Bailiff e Misdribbles Miserave. É uma pena que a gente não pode mudar o nome do Pokémon, porque já tinha o nome certinho pra ela. E agora a gente tem que ir comprar Pokébola, né? Porque jogar jogo de captura de Pokémons sem Pokébola não dá, né? Olha aqui outra vez. Sem isso aí eu quero Pokébola. Vamos lá. Agora eu quero ver acabar. Nosso dinheiro acaba, né? Bom, é isso. Eu vou encerrar por aqui porque esse gameplay ficou, graças a Misdribbles, esse gameplay ficou maior do que eu queria que tivesse ficado. Nosso próximo episódio vamos capturar e purificar mais Pokémons. É isso aí treinadores, eu vou ficando por aqui. Se curtiram o vídeo, deixa seu like. E o que vocês acharam da dificuldade de capturar essa miserável da Misdribbles? Se possível, se inscreve no canal pra você continuar acompanhando nossas aventuras enquanto purificamos os corações dos Pokémons. Até a próxima. E aí